Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid Anderson e esse é meu canal. Aqui você vai aprender dicas e receitas maravilhosas para o seu dia a dia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Todos os dias, 7 horas da manhã, os vídeos são lançados. Então é isso aí, hoje eu tenho uma dica especial para você. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super simples de fazer. Nós vamos fazer hoje gelatina colorida ou mosaico de gelatina, como costumamos chamar. E é super fácil, além de ser uma receita divertida, você vai adorar fazer essa receita. E para essa receita eu tenho os seguintes ingredientes. Tenho 6 pacotes de gelatina de 35 gramas. Tenho gelatina de sabor de amora, tenho gelatina sabor uva, tenho gelatina sabor abacaxi, cereja, maracujá e limão. Essa gelatina vai ficar bem colorida. E para cada pacote desse, você vai precisar de 200 ml de água. E fácil, saborosa e eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. Vamos começar? A receita de hoje é super especial. Então para você que acompanha meu canal e gosta da minha receita, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com familiares e amigos. Para que todos vejam essa receita maravilhosas que vamos preparar hoje. Ok? Vamos lá pessoal. No fogão aqui eu tenho uma panela e o fogo está desligado. Olha só, vou colocar minha gelatina. E em seguida já coloco a água. Vou ligar esse fogo. Olha só. E vou deixar essa água ferver. Se você já tiver uma água quente disponível, é só misturar a quantidade ideal e colocar na travessa também da mesma forma. Eu vou mexer aqui para dissolver essa gelatina. E quando ferver, eu mostro para vocês o passo seguinte. Olha só pessoal, ferveu. Olha só. Ferveu. O que acontece? Vou desligar o fogo. Vou desligar. E já vou porcionar aqui na minha travessa. Olha só. Simples assim. Olha só. Vou porcionar aqui. E vou levar para a geladeira. Normalmente, na geladeira, ela vai demorar de 3 a 4 horas para firmar. Você pode também, para adiantar esse tempo, levar para o congelador para antecipar metade desse tempo. Eu vou deixar um pouquinho esfriar aqui na bancada e já vou levar para o freezer. E falo para vocês certinho o tempo que vai ficar. Olha só pessoal, vou fazer mais uma só para mostrar a vocês e que dá para fazer tanto partindo de água fria, como de água quente. Aqui eu tenho água que eu fervi. Olha, está quente. Ela já vai dissolvendo a gelatina. Mas mesmo assim, eu vou usar o fogo aqui, para poder dissolver ela um pouquinho. Bom, vou deixar ferver aqui e vou porcionar na travessa. Mas eu mostro para vocês mais essa gelatina. Olha só pessoal, já está fervendo. Eu vou, o que acontece? Vou deixar ferver mais um pouco. Vou desligar o fogo. Vou porcionar essa gelatina. E vou fazer o restante. E quando ela firmar na geladeira, eu volto para a gente continuar esse vídeo com o passo seguinte para essa nossa gelatina colorida. Essa sobremesa aqui é super especial. Então, daqui a pouco eu volto mostrando o passo seguinte para vocês. Eu vou porcionar essa aqui e já volto. Bom pessoal, olha só. Eu levei as gelatinas para o freezer e ficaram duas horas e meia. Algumas até deu uma certa congelada, mas isso não é o problema. Ela descongela aqui. O que acontece? Aqui, nós vamos passar a faquinha em volta agora. Passar a faquinha em volta, toda ela aqui, para soltar. E vamos cortar pedacinhos assim. Vamos cortar pedacinhos. Olha só como é legal. E assim. Aí você quiser cortar cubos maiores ou menores, fica ao seu critério. Eu cortei um aqui. Aqui eu tenho uma forma de furo e vou pincelar um pouquinho de óleo. Pode ser azeite também, sem exagero. Não vai deixar gosto, não vai deixar nada. Você vai pincelar. Você pode usar um papel também, um guardanapo aqui, um papel toalha. Para pincelar aqui, ó. Vou toda a forma. Isso vai facilitar na hora de desenformar. Olha só. Passei óleo no fundo aqui e aqui já está cortada. O que é que eu faço? Vou tirar aqui, ó. E vou espalhando no fundo da minha forma. Os cubinhos. Olha só que legal. Estou espalhando aqui, ó. Vou reservar um pouco. Reservei a de maracujá. Agora eu vou cortar essa aqui, ó. De tutti-frutti. Cortar tirinhas. Olha só, vou cortar assim agora. E vou também colocar um pouco dessa azul no fundo aqui também, ó. Vou trazer aqui para a próxima aqui, ó. Para vocês observarem melhor. Olha só os cubinhos. Daqui a pouco eu aproximo da câmera para mostrar para vocês. Para deixar bem colorido o fundo. É muito simples. Olha só. Vou cortar também aqui. A verde. A de limão. Passo a faquinha em volta. Passo as tirinhas aqui, ó. E vou soltar aqui os pedacinhos, ó. E ir arrumando aqui também no fundo da minha forma. Eu vou fazer com todas as gelatinas e volto para mostrar a vocês. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Misturei todos. Uma só. Na forma aqui, ó. Misturei toda a gelatina aqui na forma. Escolorido. E vou levar para a geladeira. Enquanto isso, eu vou fazer o creme que vai nessa gelatina. Bom, pessoal. Enquanto a nossa gelatina está na geladeira gelando. Nós vamos fazer o creme para esse mosaico. Você vai precisar. Dois cremes de leite. Ou 400 gramas. E aí você usa de sua preferência. Bom, você também vai precisar de 18 gramas de gelatina. Ou seja, um pacote e meio. Bom, pessoal. Aqui, ó. Eu tenho 18 gramas de gelatina. E vou dissolver essa gelatina em 1 quarto de xícara de água. Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade certinha em ml. Eu vou deixar para vocês no vídeo. E o que acontece? Deu uma hidratada aqui nessa gelatina. Ela vai crescer um pouco. E depois disso, você pode levar para o micro-ondas durante 5 minutinhos para ela derreter. Ou você pode fazer o que eu vou fazer aqui. Que eu gosto de fazer derreter em banho-maria. Tem uma água aqui que já está fervendo. Vou levar essa minha gelatina e mostro para vocês. Bom, pessoal. Olha só. Minha água aqui está fervendo. E eu vou colocar minha tigela com a gelatina em banho-maria. E vou derretendo aqui. De vez em quando mexendo para poder ela derreter. Quando ela derreter, eu vou adicionar no liquidificador junto com o creme de leite e o leite condensado. E vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Como já derreteu. Olha só. Vou esperar só mais um pouco aqui. E já vou para o liquidificador. Ficou pronto? Vou adicionar aqui a gelatina. E vou bater. E já volto mostrando a vocês. Olha só, pessoal. Bati durante 3 minutos. A minha mistura no liquidificador. E agora vou adicionar na minha gelatina. Olha só. Olha que legal. Olha que lindo. E aqui, nessa hora, com a ajuda de uma colher, uma faquinha, você vai dando aquela mexidinha. Que é para poder o líquido preencher todo o espaço e ir até o fundo. Entendeu? Dar aquela misturada. E vai dando aquela mexidinha legal. Que é para o líquido sentar e ir até o fundo. Olha só que legal. E eu vou colocar o restante aqui, ó. Ó. Vou levar para a geladeira agora. E volto para mostrar a vocês quando estiver pronto. Depois de 2 horas, o nosso doce ficou pronto. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para desenformar. Lembra que a gente passou óleo na forma. E agora com a faquinha ou com a espátula, com o que você tiver aí para facilitar. Você vai passando nas bordas, assim, ó. Puxando ele. E girando. É simples. E ele fica bem cremosinho. Ele não fica muito duro. Ele fica cremoso. Olha só. Que legal. Assim como também aqui no meio. Você vai afastando. Aqui no meio que é para entrar. Depois você vai fazer isso aqui, ó. Olha só. Olha como ele solta da forma lá. Olha o espaço aqui. Eu vou pegar aqui com a espátula. Vou mostrar a vocês, ó. Olha como ele está soltinho. Aí ele vai entrando o ar, ó. E aí, você vem com o prato. Aqui, ó. Ó. Olha que lindo. O nosso mosaico de gelatina. Eu vou aproximar aqui para mostrar para vocês, ó. Olha só. Que lindo que fica a nossa sobremesa. Fácil. Rápido. E deliciosa. Eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como que fica. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como é cremoso. Olha só como que é cremoso essa sobremesa, gente. Olha só, pessoal. Cortei um pedaço para vocês verem que lindo que fica dentro essa sobremesa. Olha só. Então façam essa receita. Compartilhem esse vídeo. Não deixem de comentar aqui no canal o que vocês acharam. Vamos experimentar para ver como que ficou o nosso doce. Realmente é uma delícia, gente. Vale muito a pena fazer essa receita.